Música Essa obra-prima da arquitetura é irresistível aos olhos. Mesmo de longe, o MAC chama atenção e dificilmente o passará desapercebido. Seu formato integra uma série de cartões postais, como a Ilha da Boa Viagem, a Fortaleza de Santa Cruz, Pão de Açúcar e, é claro, a Baía de Guanabara. O museu está localizado no mirante da Boa Viagem e, com um formato futurista encercado por vidros, proporciona uma bela vista panorâmica. Música O MAC tem um papel para Niterói como um lugar onde se inaugura uma perspectiva futura para a cidade. Uma perspectiva de um circuito de arte, arte contemporânea, mas também de uma arte experimental que ainda não havia espaços como esse. O edifício, por si só, é a primeira obra de arte exposta pelo museu. Suas linhas circulares, somadas ao espelho d'água, potencializam a experiência visual. Suas rampas sinuosas levam o visitante aos dois pavimentos. Ele provoca também repensarmos o alcance e os desafios de pensar a democratização da cultura ou a irradiação de novos valores de arte e cultura para dentro de comunidades, para dentro de outras camadas sociais. Colocar exposto o que é o que vem sendo fechado dentro de um circuito de arte contemporânea, de conhecedores de arte, história da arte, para um campo social mais ampliado. Então, esse laboratório, ele diria assim, ele afeta todos nós. O Museu de Arte Contemporânea possui um acervo de mais de 2.200 obras da coleção João Satamini e também desenvolve atividades educacionais e recebe inúmeras excursões escolares. O MAC ainda tem um dever e um trabalho a fazer que é aproximar mais e mais ainda essa sociedade. Ainda temos muito que fazer para chegar aos novos valores, construir novos afetos. O museu fica no Mirante da Boa Viagem, sem número, e o horário de visitação das exposições é de terça a domingo, das 10h às 6h da tarde. Já o pátio está aberto diariamente, das 9h às 18h. O ingresso custa R$ 10,00, mas a entrada é gratuita para alunos da rede pública, crianças com até 7 anos de idade, moradores de Niterói e para quem chegar no Museu de Bicicleta. Música 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 Música